O exame já confirmou e marcou dois traçinhos Isso aí Ah, que bonitinha! Já vai usar agora, ó Não, amor, não é da cachorra, não Olha a caixa direito O que tem aí? Mentira É sério, é verdade O que é isso? Ai, filha, sério O que é? O que é? É o que? É o banheiro Eu não tô sabendo mudar Tô jogando robô Oi, Matheus Passa pra mamãe O que foi? É o que? Mentira O que? O que que é? O que? É sério?